Contrariando 98% dos comentários, o Kant resolveu fazer o serviço do motor. E esse deu um trabalho desgraçado. E vai trocar muita coisa. O motorzinho tava sofrido de verdade. Foi um dos piores que eu já peguei, hein? Parte do que vai ser trocado. Jogo de junta, pedal de partida, kit de anexo do motor, kit de retentor. Lembrando que o retentor do Magneto só presta se for o original, né? Tem que calar tudo isso aí. Eixo do pedal de câmbio. Eixo do pedal de partida. Pedal de câmbio. Eixo secundário. Rolamento 6328. Interptorzinho do neutro. Ó, tem umas peçazinhas que a gente vai mandar colocar usadas. As engrenagens da caixa de marcha, eu consegui aqui um pouco mais em conta pra ele. Campana de embreagem também eu consegui um pouco mais em conta pra ele, certo? Porque a tampa de embreagem vai precisar trocar. Entendeu? Então assim, a gente vai colocar umas peças usadas de boa qualidade. Usada mais boa. E pra baratoar o preço um pouco pra ele poder comparar a tampa de embreagem. Beleza? Vamos começar a montagem. Ok? Vai ser colocado outro cabeçote. Porque esse aqui tinha muita coisa pra fazer. Ia sair quase o mesmo preço. Cabeçote aqui todo original. Guia bom. Tudo na medida desse cabeçote aqui tá. Então, pontinho pra montar. E eu, como soubeixo, eu montei logo o Vira pra testar se ele tá centralizado. Tá, não. Se montar desse jeito, não tem retentor no mundo que vede. Aqui o suíço vai ter que voltar. O cabra vai dar uma olhada, ver o que que aconteceu. Por que que ele tá com esse pinote. Tem que tá dormindo. Se não ficar dormindo o Vira-Barquinho bem centralzinho, não tem jeito. Beleza? E mandei o Vira-Barquinho de volta por causa da jeito que tá. Mas pia só. Segunda vez que vai pro torneiro e volta com balanço, ó. Se montar desse jeito, não veda. Não tem como. E olha a situação. É a terceira vez que volta do torneiro. Vou passar essa informação pro cliente. Ó, Zé Creito. O cara me entregou a mercadoria, certo? Zerado assim. Sem empeno. Mas olha aqui, ó. Quando o retentor trabalha. Só machucou a pista do retentor de volante. Vai ter que voltar. Quarta vez. Nunca tive tanta dor de cabeça na montagem de uma moto. Essa aqui deu dor de cabeça. Ela deve ter ido e voltado pro torneiro umas cinco ou seis vezes. Mas até que enfim, veio direito. Mas tive que trocar o Vira por minha conta. E olha a quantidade de Vira que a gente tem que mandar pra lá pra aproveitar, ó. Tem quatro Vira-Barquinho aqui dentro. Isso mesmo que você tá vendo. Mandei quatro Vira usado pra fazer um bom. Deixa eu colocar um óleozinho aqui dentro. E vamos começar a colocar o Vira-Barquinho nessa carcaça, ok? Vou prender ele aqui no torno. Na verdade não é prender, é só encostar. Vem com a carcaça. Coloca a carcaça aqui, ó. Certo? Isso aqui é aquela ferramenta que eu puxo o Vira-Barquinho da YBR. Eu fiz uma adaptação. Coloca aqui. Coloca pro rolamento. Venho aqui, ó. Encaixa aqui, ó. E tá adaptada pra puxar o rolamento da Titã, hein? Vou tirar só pra mostrar melhor. Isso aqui foi uma adaptação que eu fiz, hein? Vem aqui. Coloca aqui, ó. Encaixa o ele. A rosca é a mesma. Mas tem que se ligar no detalhe que eu vou deixar a seguir. Você puxar e não deixar a biela no ponto. Já viu, né? E agora é só ir rosqueando, mantendo a biela centralizada no meio do motor. Topou. Só tirar a ferramenta. Só tirar a ferramenta. E aqui tá no lugar, hein? Deixa eu começar a montar aqui. Comece montando o e-secundário também, inclusive, como o eixo crião. E o eixo primário. Tá ruim, ó. Tá vendo aqui, ó. E esse eu vou colocar novo, da marca MGA. E já tive todas as enganagens do velho pra passar pro novo. Um a um eu vou colocando todas as enganagens do lugar até o eixo tá montado. E em seguida monto o pedal de partida. E vai tá pronto pra montar, ok? Só que não. O eixo novo deu problema. A gente trocou o eixo aqui completo. Bem, galerinha. Aqui a gente já pode começar a montar a caixa de marcha, beleza? Comece montando primeiro aqui o pedal de partida, né? Encaixa a mola no lugar. Levanta um pouquinho. Olha, rodo. Ok? E encaixa aqui do lado, ó. Encaixa aqui, ó. Aqui e aqui. Ok? Ó. Encaixou nesse ponto. O pedal está no lugar. Agora coloca a caixa de marcha no lugar. Opa! Encaixou na medida. Coloca o seu ambulador. E na sequência os garro de câmbio. E na sequência os garro de câmbio. A estrelinha no lugar já confira novamente se as marchas já estão passando tudo na medida. Comecei a botar o pino de empuxo aqui. É outra peça que a dele está horrível. Eu vou trocar. Vou botar uma usada também. Faço a instalação do outro pino de empuxo no lugar. Ó, galera. Como é que estava aqui a dele aqui, ó. Toda bagunçada. Por isso que eu tive que trocar, hein. Um detalhe aqui que eu esqueci de mostrar para vocês. Certo? Vira a baiquinha. Agora está dormindo, hein. Ó. Bolinha com bolinha. Monta a engrenagem de comando no lugar. Antes de colocar a mesa, eu gosto de botar o anel no lugar. Certo? E ver se ela está entrando na medida. Sem o retentor. E a mesa encaixa que nem seda. Na medida. Apesar de caro, o segredo para essa moto não vazar. O original aqui no lugar. Coloco aqui a mola no lugar. E já coloco aqui a mesa. Encaixa a mesa no lugar. Coloco os parafusos a perto. Depois venho com o rolante. Coloco no lugar. Coloco a porra aqui e aperto. Colocar o retentor do pinhão dela. Certo? E como a base do retentor não está muito boa. Passou a colazinha para prevenir um possível vazamento. Coloca a cibulinha do neutro. E faço o teste de continuidade. Agora está certo. Colocar aqui o retentor do câmbio. E dou umas batidinhas para fazer o seu encaixe. Outra peça que a gente vai trocar aqui. É esse pedal de câmbio, né? Já perdi até as contas de quantas peças eu já troquei dessa moto. Troco os componentes e já encaixo no lugar. E para testar, né? Encaixa aqui. Segunda, terceira, quarta, quinta. Na medida, galera. Vou começar a montar a bomba, né? Aqui está bom, aqui dentro do coisa. Só jogar um óleozinho aqui dentro dela. Colocar junto é fecho para montar no lugar. Coloca os anéis da bomba novos para não ter fuga de pressão de óleo. Encaixa a bomba, coloca os parafusos e aperta. Encaixa a engrenagem primária da campana. E monta o resto da bomba de óleo. Nós temos um problema aqui. Olha só como é que está a tampa de embreagem dele. Eu só fui ver isso agora, certo? Ele ia colocar a campana. Só que o orçamento dele está curto. Ok? Então, o que é que acontece? Entre a campana e a tampa de embreagem, a gente tem que botar a tampa de embreagem, não é isso? Então, a campana está boa ou não? Não está boa. A campana está um troço. Mas a gente vai montar ela do jeito que está aqui, certo? Ele vai rodar, vai botar os discos novos. Vai dar para rodar um pouco. Eu vou dar o trato nela. Dar uma melhoradazinha. E depois ele troca a campana. Não está boa, mas vou dar pelo menos uma melhorada para ver se as marchas passam direitinho. Não está boa, mas... Está melhor do que estava. Depois de dar o trato, coloca a campana no lugar. Vamos usar a arruela aqui. Ó. 20,50. Está com 1,5. Vou deixar. Encaixa o prato, disque cubo do lugar. Mola, prato de acionamento. Coloca os parafusos e aperta. Vamos agora colocar o filtro centrífugo. A porca do filtro também foi outra. Olha só, galera. Estou vendo agora. Olha como é que está aqui, ó. Tem que trocar isso aqui. Se eu botar do jeito que está aqui, ó. Já é ela, hein? A diferença da peça. Está vendo só, ó. Ela comeu tanto que espanou, ó. Peça no lugar. Só colocar a tampa no lugar e apertar. Tampa que eu consegui para ele. Olha só. A diferença aqui, ó. Olha a diferença. Coloca a tampa no lugar. Coloca os parafusos enquanto está perto. Curta, comenta, comparte. Se inscreva no canal. E aguarde o próximo vídeo com a monta-pasta superior. Tchau. 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 Tchau.